Ai, ai, bom, olha lá, quem tá ali. Ora, 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 essa rua aqui já foi bem mais movimentada. Não com esses lixos humanos que andam aqui hoje. E aí, meu querido? E aí? Que pena que seu plano não deu certo na última noite, né? Que plano? Que plano, aquele seu plano de tentar me sequestrar? Ah, infelizmente não deu certo. Só que você tá ligado, né, mano, que toda ação tem uma reação. Uhum. Então, o que eu falei que ia acontecer se você tentasse me ferrar? Quem ia se ferrar era você. E eu tive que fazer alguma coisa que eu não gostaria de ter feito. Até porque eu odeio fazer essas coisas, mas... Negócios são negócios. E uma promessa é dívida. O que você fez? Ah, não fiz nada. Por que você não tenta falar com a sua esposa? Ah, caramba. Alô? E aí, Pedro? Tranquilo? Não, não. Peraí. Quem que tá falando? Digamos que o seu pior pesadelo... Ai, caramba. O orqueiro te avisou. Ele te deu, não uma, mas duas chances. E você jogou no lixo. E agora fazer o quê? Você vai ter que pagar. Não, não, não. Não faz nada. Quem vai pagar, você sabe quem é. Fala com ele. Não, não faz nada. Não, não faz nada. Não. Não. Bom, o orqueiro te deu a chance. E você sabe muito bem disso. Não, não faz nada. Mas infelizmente você resolveu escolher o outro lado. E ele avisou. O lado perdedor. Então eu acho melhor... Você chorar. Hoje à noite pra você vai ser só de choro. Não, não faz isso. Pode ficar tranquilo que eu não vou tocar na sua filhinha. Fique tranquilo. Mas... Como é que é? Você tá ameaçando? É isso mesmo? Olha essas graças. Se você fizer alguma coisa... Alguma das duas... Cala a boca! Olha. Eu não sei quem você é. E você nem vai saber. E eu acho que você é melhor parar de me ameaçar. Se você achou o orqueiro vermelho... Do mal. Você não me conheceu ainda. Cala a boca, já falei. Desgraçado. Bom. Tá muito bom a conversa. Mas eu tenho negócio a fazer aqui na sua casa. Então... É isso, Pedro. Infelizmente você escolheu o lado errado. Infelizmente você escolheu o lado errado. E eu vou te caçar, eu juro. Meu Deus. Ah, você vai me caçar? Então peraí que eu vou descontar em alguém aqui. Não. Não! 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 O que que você falou, Pedro? Eu não entendi. Repete. Não, não. Eu não vou fazer nada, não. Ah, você não vai fazer nada, não? Eu esqueci de uma coisa. Isso aqui... É pra você ter tentado ou sequestrar o orqueiro. Não! É, meu querido. Escolha são escolhas. E você fez a sua. Não. Até um abraço, Pedro. A gente se tromba por aí. Isso, se você continuar vivo, né? Aqui pelo andar da carruagem. Acho que já, já. Você já tem um lugarzinho... Merecido. Tchau, meu querido. Desgraçado. Tá louco? Tá louco? Tá louco? Vai me bater de novo? Deixa eu dar um sinal aqui pra ele acabar com ela, então. Tá me escutando aí, meu bom? Não. Não. Pode... Hã? Não? Não o quê? Não? Não, não faz isso. Não faz isso? Não. Eu quero que você me fale tudo que você sabe. Até eu falo. Vai. Eu quero que você me fale de quem é o suspeito seu de seus patrões. Como assim? Fiquei sabendo que você tá suspeitando de uma pessoa. Que essa pessoa seria o tal arqueiro vermelho. Hã. Quero saber quem é essa pessoa. É no... É dos filhos do... Dos chefes. Filho? Que filho? Não sei quem que é. Nomes. Eu trabalho com nomes. O nome dele é Eric. O nome dele é Eric. O nome dele é Eric. Galvinho, acho que eu tô ligado quem é. Um pirralho mimado. Quer dizer que vocês estão desconfiando que ele é o arqueiro? Sim. Pelo menos... Eles também. Isso é uma ofensa pra minha pessoa. Só queria que vocês gostaria de dizer isso. Isso é uma ofensa. Vocês estarem tentando descobrir primeiro quem sou eu. E segundo, cogitando que aquele cidadão lá seria eu. É sério isso? É sério isso? Mais uma coisa. Só que eu não quero que ninguém fique ferido por minha culpa. Entendeu? Tá. O filho deles não tem nada a ver com isso. Nada. Tá bom. Então, aqui vai o meu recado. Você vai chegar... Você vai tirar essa ideia maluca dos seus patrões. Mas que o filho deles é o arqueiro vermelho. Porque eu quero que esse moleque tenha uma vida normal. Não quero que siga esse caminho dos pais, não. Sacou? Tá. Tá bom. E se você não fizer isso... Não. Você não vai tentar. Você vai conseguir. Correto? Se você for tentar, eu vou tentar não ligar pro meu amigo e fazer alguma coisa que eu se expor. Tá bom. E aí? Temos um acordo? Tá. Só que agora vai a minha última... Última chance sua. Se você tentar, por uma deslizadinha que seja a menor possível, fim de jogo pra você. Fim de jogo pra você e fim de jogo pra toda a sua família. Tá bom. Entendeu? Entendi. Entendeu? Entendi. Que bom. Mete o pé daqui agora. Não quero mais ver você aqui. Vamos! Vai! Palhaço. Ah, se escondeu, mano. Ele meteu o pé não pra ficar na minha área. Bora, mano. Mete o pé. Vamos! Vacilão mesmo. Boa. É isso aí. Caraca, mano. Mano. Agora, o Matheus mandou demais. O cara é um gênio, velho. O gênio, o gênio, o gênio. O cara é um gênio. Lembrei de uma coisa. Eu não posso entrar mais com o marqueiro agora por aqui. Vou ter que dar a volta e fazer uma entrada pelo lado. E arriscado ficar entrando de arqueiro vermelho. Mas pelo menos nossa missão a gente conseguiu. Maravilha. Maravilha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto